Oi, gente! Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal! E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês algumas blusas lindíssimas que eu comprei na Shein. Gente, uma mais linda do que a outra, sério. Eu acho que essa foi a compra na Shein que eu mais gostei. Foram as peças que eu acho que eu mais alasei nas compras e já amei. Todas as peças eu vou deixar aqui desse lado eu experimentando e desse lado o valor. Pra vocês já irem vendo como a roupa fica no corpo e o preço que eu paguei. Vou começar com essa camisa, gente. Olha que coisa mais linda! Olha essas cores super chamativas, super lindas as cores. Olha atrás aí ela amarra aqui, ela fica mais curtinha. Ela é muito linda! E os links das peças vão estar na descrição. Ela fica tão linda no corpo, gente. Eu já até usei ela. Ela não me aguentei, não consegui esperar e eu tive que usar ela. Acho que vai ter umas outras peças aqui que eu vou mostrar pra vocês que eu também já usei. Porque eu fiquei muito feliz com essa compra, então assim, já saio usando várias peças. Vou deixar as fotos aqui pra vocês verem no dia que eu usei o look que eu montei. E ela é muito linda, gente. Amei todas as cores. Achei ela super alegre. Comperei pensando em usar numa viagem que eu vou fazer e acho que vai ficar lindíssima. Essa aqui agora, gente, acho que foi a que eu mais gostei de todas, todas as peças que eu já comprei e achei na vida. Essa foi a minha peça preferida. É um chuchu essa blusa. Ela é toda de lastex aqui, então segura bem o seio. E aí ela fica ciganinha assim, gente. É muito linda! E olha essas cores! Tanto na frente quanto atrás é igual. E eu tô simplesmente apaixonada na qualidade dessa blusa, o tanto que ela é uma gracinha. Essa daqui, gente, eu comprei três iguais. Sim, eu comprei três iguais. Eu não consegui escolher que cor que eu queria, porque agora eu tô amando fazer looks bem coloridos. Então aí eu comprei a laranja, a vermelha e a azul. Gente, olha esse azul, que coisa mais linda. Mas o vermelho e o laranja também estão surreais. Não consigo falar qual delas eu mais gostei. Essa vermelha eu comprei em específico pra usar com uma calça que eu comprei na Shein. Eu já até usei. Vou deixar a foto aqui. Eu comprei essa calça de coração. Ela é uma calça rosinha e tem os corações vermelhos. E eu não tava conseguindo combinar muitas blusas com elas. Eu só tinha conseguido usar ela com uma blusa branca. E eu queria usar com uma coisa mais chamativa. Aí eu falei, vou comprar uma blusa vermelha da cor dos corações. Eu comprei essa daqui e usei. Fiquei apaixonada. Vou deixar passando aqui eu experimentando a azul. A laranja e a azul eu ainda não usei, tá? Usei só a vermelha. Muito, muito linda. Estou pensando em pegar mais cores, porque eu achei de umas 20 cores que eu fiquei apaixonada. Eu comprei também, gente. Olha essa blusa. Olha isso. Ela é branca, lilás e de zebra. Ela fica linda no corpo. Eu achei super estilosa. Comprei essa blusa, gente. Bem diferentona. Ela é mais curtinha e tem a manga longa. Ela é toda colorida. Com essa costura pra fora, tá vendo? Ela fica linda no corpo. Deve ficar muito bonita pra fazer foto. Que eu comprei ela pensando em fazer foto. Olha isso. Gente, eu achei muito, muito linda essa blusa. As cores dela estão bem vivas. São cores bem bonitas. Eu adorei o tecido dela. Também é um tecido bem gostoso. Fiquei com medo de ser um tecido mais durinho. Mas não, é um tecido bem molinho. Bem gostoso. E ela fica super confortável no corpo também. Olha que linda, gente. Essa blusa quadriculada. Rosinha clara. Com flor. Eu fiquei apaixonada na hora que eu vi. Achei muito, muito a minha cara, né? Porque eu nem amo rosa. Imagina. Nem sou super apaixonada por rosa. Na hora que eu vi, eu tive que pegar essa blusa. Eu amei, gente. Achei que ela ficou linda no corpo. Ela eu também já usei. Vou deixar uma foto aqui que eu pus com short rosa pra ficar assim, ó. Toda rosa mesmo. Pra ficar bem a minha cara. Bem Barbie. Amo. E eu amei também, gente. Eu vou dar um spoiler pra vocês. Que eu tô pensando em gravar um vídeo de looks inspirado nas meninas superpoderosas. Então na hora que eu vi essa blusa rosa com flor, eu falei, ó. Óbvio que eu vou comprar pra usar no meu vídeo. Inspirado na florzinha, né, gente? Já tô dando spoiler aqui. Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá me seguir. É apaixonada e poderosa. Igual aqui no YouTube. Que logo, logo eu vou gravar esse vídeo inspirado em cada uma das meninas superpoderosas. E a última coisa que eu comprei pra mim foi esse óculos. Tô muito, muito, muito apaixonada. Eu tô, tipo, chocada. Porque eu nunca gostei de óculos e eu comprei com, tipo, zero expectativa. Falei, vou comprar só pra ver. Porque, nossa, eu vejo tanta gente fazendo foto com óculos e eu acho tão chique. Mas eu nunca me gostei usando óculos. E na hora que eu fiz esse, gente... Olha isso. Olha aqui, gente. Ele tem corrente aqui do lado, gente. Não. Fala sério. Fala se não é o óculos mais chique da vida. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham gostado das minhas compras, das minhas escolhas. Um beijo e até o próximo.